A garagem do nosso carro, velho! Vai! Caralho, meu irmão! Vai, vai! Nossa, velho! Olha tudo bem, amor! Estou! Tá! Mô, olha lá quem tá vindo! Que? Olha lá quem tá vindo, você não tá vendo! Galera, olha só quem que tá vindo! Nossa! Acabou nosso churrasco! Quem acompanhou o vídeo passado, aqui ó! Primeiro link da descrição, né? Fez um churrasquinho, olha só quem tá vindo! Fala, mano! Ô, viado! O churrasquinho não me chamou, caralho! Que? O churrasquinho não me chamou! Ué, viado! Preciso te chamar pra todo churrasco agora? É, mano! Pô, vi! Tô contigo sempre, mano! Chama, hein! Vai dizer que eu crio tudo, mano! Era vida de casado, bigode! É, viado! Não, não, não! Dei essa daí de vida de casado! Eu vou ficar junto com vocês, mano! Viado, você andou... Você andou 200km, mano! Pra vir comer uma linguiça! Ah, mano! Uma mancada, Douglas! Viado! Não sobrou nada! Ô, bigode! É sério, viado! Você já chega comendo! Tá na larica, viado! Filha da puta! É folgado, mano! Viado, eu falei... O viador era pra me ter vindo, mano! Nossa, o bigode é foda, né? Viado, você veio lá de bom, né? Era aqui por causa do stories? Só porque eu postei no Instagram! Jurei que eu já dei muito de comer, mano! Ainda bem que tu mandou uma linguiçinha! Acabou agora, mano! Nós estávamos organizando agora, a TF me falou! Fiz ali? Fiz ali! Que da hora, mano! Fiz ali pra você ver, viado! Galera, vocês assistiram o vídeo anterior? Eu postei hoje de tarde! Eu fiz um churrasco aqui, ó! Primeiro link da descrição, assiste lá! Fiz um churrasco! Ficou top, né, bigode? O cara ficou muito bonito na historinha, mano! A hora que eu vi, eu vim correndo, velho! Filha da puta, né? Bicho lazarento, cara! O senhor não posta mais stories! Mano, puta, velho! Você não tinha almoçado? Eu não comi nada o dia inteiro, cara! Eu vim correndo até aqui, velho! Vai sim! Pô, ainda bem que eu lembrei onde é que era! Quase que eu me perdi, velho! Obrigado! Galera, eu fiz o churrasquinho aqui! Eu não convidei ninguém, porque ainda... De casal, né? É, o título ainda era o primeiro churrasco em casal, né? Alguma coisa assim! Aí você já ia brotar do nada! Eu tô sempre atrapalhando vocês! Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu preciso de uma ajuda pra fazer uma garagem aqui, mano! Aproveitar que o bigode tá aqui... Vai me ajudar! Viado! Mano, tá vendo que tem um toldo ali? Será que aquele toldo abre aqui? Abre, só que ele tá amarrado lá em cima, mano! Viado! Eu acho, galera, se a gente subir ali... A gente consegue desamarrar esse toldo e ele vira uma garagem! Porque a BM tá no sereno, na chuva e em tudo aqui, velho! Nossa, vai ficar uma garajinha top pra BM! Sim! Porque daí, tipo... É óbvio que ele não vai ter as coisas da lateral! Mas nós constrói! Né? Não, mas já vai ser bom! É só desamarrar aqui, ó! Viado! Será que é só desamarrar? Eu acho que sou! Quer que suba pra mim? Comem então primeiro! Pode comer! Bom, galera! O vídeo de hoje a gente vai tentar construir uma garagem! Vou aproveitar que o bigodinho chegou aqui agora pra gente já tentar junto! Porque sozinho não dá! E ô, bigode! Já que não vai precisar subir em cima daquele ônibus... Eu tava pensando num vídeo aqui, mano! Qual? Se aquele ônibus for resistível lá em cima, for bom, for forte... O que você acha de nós andar de bike lá? Caralho, viado! Amor, andar de bike em cima do ônibus? É perigoso, mas dá pra tentar! Que? É perigoso, mas dá pra tentar! Mano, olha só esse quintal, galera! Olha só, mano! Olha que dia bonito, viado! Top demais, mano! Olha aqui o terrenão que tem! Não vai gravar, viado! Você é louco, viado! Olha ali! Você viu ali? Tem um rio aliviado! Você não tinha visto? Nossa! Mano, será que aquele rio tem jacaré? Eu não duvido que não tenha, tá, mano? Galera! Mano, porque é um rio verde, mano! Eu não sei se vocês conseguem ver! Parece que tem umas cabecinhas levantando ali toda hora! Mano, pois é! É um rio verde, verde, verde! Eu não sei o que é aquilo ali! Você conhece alguma coisa de floresta? De sítio? Qualquer coisa, mano! Porque é um rio muito verde! Vamos tentar até lá pra ver? O rio do jacaré de Floripa é igualzinho esse aqui, mano! Igualzinho! Mano, quer ir lá ver? Vamos lá ver, ô bigode? Galera, vamos tentar ver aquele negócio ali! Largato eu sei que tem! Porque eu vi um largatão correndo! Sério? Ô, gigante, mano! Meu Deus do céu, galera! Vamos tentar ver aquele lenço pra gente fazer garagem? Viado! Não dá pra ir mais! Trilho de marca aqui, ó! De pata, ó! Cavalo vem até aqui! Galera, pra onde vai essa trilha, mano? Caralho! Tem uma trilha certinha e uma cerca ali, ó! Viado! Será que tem alguma coisa amaldiçoada pra lá? Caralho! O que é viado? Nossa, bigode! Nem vamos, nem vamos! Vamos voltar! Fazer a garagem! Deixa eu mostrar pra galera ali, mas eu vou deixar isso aqui pra um outro vídeo! Se vocês quiserem, a gente vai até o fim da trilha! E olha só, galera! Olha esse rio, mano! Ele é todo verde, mano! Esse aqui é um rio, tá ligado? Ele é verde! Não sei se é musgo! O que é aquilo ali? Eu acho que é musgo em cima da água, né? É, né? Galera do céu! Tem até um pato que vive ali! Tem um pato aí ouvi também! Um ganso! Sei lá, mano! Mas é isso aí, galera! Nosso quintal é muito bonito! Muito grande, muito vasto! E olha só! Tem umas rampas pra nós pular de BMX aqui, viado! Galera, isso aqui parece uma pista de BMX, mano! É muito grande esse terreno, viado! Grande, né? Será que lá é o terreno do vizinho? Mas chega de enrolação, galera! Vamos tentar fazer a nossa garagem, que hoje a BMW não vai dormir na chuva, não vai dormir no sereno, não vai dormir no sol também! Olha só o tamanho do nosso motorhome, mano! E a gente tem um puta quintal pra gente gravar vídeo também! Então se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente vai tá gravando pra vocês e vai tá trazendo conteúdo pra vocês! Quintal é grande, né, bigode? Vou trazer um bicho pra cá! Vai? Vou trazer um bichinho pra cá! Nossa, viado! Eu não vou falar que bicho é! Eu tava pensando também em... aqui dá pra fazer drift com a BM! Com a BM dá, né? Nossa! Dá pra fazer zerinho com ela aqui! Galera, dá pra treinar drift, tá ligado? Porque eu tenho vontade de tacar um carro no drift também! E esse espaço grande aqui dá pra gente fazer uns treinamentos, porque ela é tração traseira, vai ficar muito top! Mas chega de enrolação, mano! Vamos tentar fazer aqui o negócio! Vamos ver como é que vai ser! Preciso de uma cameraman! Amor, você ajuda a nós? Fechou! Olha só onde que eu vi que vai te dar, velho! Mano, eu vou! Deu pra abrir aqui! Viado, quer descer? Pula! Pula! Cuidado pra cair em cima da minha churrasqueira, viado! Vai! Ha! Vai, viado! Só pula e vai cair em cima da TV! Vai cair em cima da TV! Não, amor! Sai daí, amor! Que ela queria que caísse em cima dela, viado! Meu, galera, conseguimos desamarrar o primeiro! Agora vamos tentar desamarrar o segundo! Sim, não! Desamarrar ali, ele já vai cair pra cá! Meu, acho que vai cair em cima da BM! Amor, deixa eu ver uma coisa por dentro! Tenta lá por dentro! Amor, segura aqui que eu vou tirar a BM! Galera, eu vou tirar a BM daqui que esses treinos caírem pra cá, afinal! Tá fodido! Olha lá o bigode tentando! Não dá por aí, bigode! Não, não vai chegar ali! Não chega! Chega sim, cara! Não chega, viado! Ih, essa janela tá quebrada! Cuidado! Retardado, cara! Agora foi, hein! Você é louco, cara! Quase que pegou na churrasqueira! Olha ali, a churrasqueira tá ali! Amor, sério! Quase! Foi muito por pouco! Galera, você é louco, mano! Esse quintal dá pra gente treinar um drift! Você viu como é que rodou a BM, né? Mano, passei lá mesmo, pai! Tá bom no drift já! Tá dando certo, bigode? Tá, mano! Viado, vamos tentar fazer uma garagem pro bagulho! Deixa o likezão! Sai daí, amor! Sai daí que vai cair em cima de você! Ai, meu Deus do céu! Tenta, bigode! Mas tem lá, ó! Tem lá! Ah, tem um lá que lá! Lá, ó! Ah, desgraçado! Ah, desgraçado! Vai quebrar a janela, bigode! Olha lá! Tá saindo a janela no seu, viado! Meu caralho! Tá saindo no seu peito! Galera, precisamos tirar só mais um negócio! Acho que vai dar certo a garagem! Deixa o likezão que ajuda muito! Acho que esperar essa janela dá certo, bigode! Tá, mano! Filma aqui, amor! Eu vou lá por ela! Você vai? Não! Vou botar aqui, peraí! Ô, galera! Vou tentar eu aqui, peraí! Vai, filma aí! Tua! Conseguiu? Não! Como? E daí abre pro outro lado aqui, ó! Ai, quebrou! Quebrou? Aham! Sério? Puta, merda! Puta, bigode! Você quebrou a janela! Quebrou mesmo? Não, já tava quebrado! Só que tava colado! Meu Deus, bigode! Já comecei dando pra mim! Vai, amor! Onde que é? Mais pra lá! Aí! O que que eu faço? Não vai dar! Eu não sei! Amor, cuida! Tá saindo os pedaços! Aí, Douglas! Que tal? Dá! Agora dá! Aí, boa! Calma! 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 Calma, bigode! Calma! Calma! Calma, galera! Ai, meu Deus! Sem puxar lá do outro lado! Pera! A garagem do nosso carro, cara! Calma! Vai! Caralho, bigode! Vai, vai! Nossa, velho! Tá ficando, hein, amor? Tô! Vai vai de longe! Tá pegando tudo! Tá! Ele abre pra caramba, bigode! Viado! Olha isso, mano! Viado do céu! Mano, agora sim! Você é louco, filho! Agora sim! Nossa casa nova, galera! Cada dia nós descobrimos uma coisa, mano. É muito legal morar aqui, sério. É muito legal! Tá sendo assim uma experiência muito foda, galera. Olha só! Olha lá o bigode! Ah, ele vai tentar subir. Pode subir? Pode! Mas, mano, eu vou te falar. Não tem como o cara segurar pra descer depois. Pois é, esse que é o problema. Sério? Sério! Puta merda! E agora? Galera, eu queria colocar a bike lá em cima pra nós andar de bike lá em cima. Mas o bigode disse que não tem nem como subir. E agora, bigode? Não, como subir tem, não tem como subir. Mano, agora tá parecendo muito um motorhome. Sério, galera. Deixa o like. Merece muito esse vídeo, mano. A gente tá descobrindo as coisas. A gente tá fazendo as coisas por vocês. Tudo que vocês comentam aqui embaixo, eu vou e tomo a iniciativa pra gente gravar. E tá aqui, mano, a nossa garagem. Meu Deus do céu, que legal. Não dá pra tampar a BM, hein? Viado, dá pra tampar a BM agora. Você é louco, filho? Olha esse bagulho, mano. Eu vou filmar de longe. Você precisa ver isso aqui de longe. Tá muito legal. Olha só, galera. Meu, formou uma área gigante lá, velho. Na moral, deixa muito like desse vídeo, que a gente vai continuar gravando aqui, mas vai ficar pra um próximo vídeo. Porra, agradece a galera. Deixa o likezão. Obrigada, galera. Vocês estão gostando muito da nossa vida nova. Muito obrigada, de verdade. Tamo junto. Vocês são incríveis. Beijo todo vídeo que vocês pedem. Beijo, gente. Valeu, bigode. Nosso novo... Ah, o bigode vai virar funcionário aqui de novo. Vai funcionar, é verdade. O bigode pode ser um jardineiro de novo. Que grande, viado. Não, como que não é jardineiro? Aqueles caras que cuidam de sítio. O caseiro. O bigode vai ser o caseiro agora, mano. Deixa o likezão. Tamo junto. Valeu. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.